Item 12, processo 48.500, 18.62, 2013, 78. Pedido formulado pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica para afastamento da aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado atrelados ao TE Candiota 3. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. É o item 12, doutor? Deixa eu ver aqui, acho que ele não está na pasta ainda. Pô, o pessoal então me ajudou, que esse voto... Obrigado. Vamos lá. Não, não é o caso. É que esse voto eu mandei ontem, já era 10 e pouco da noite. Mas vamos lá. Em face da incidência da penalidade por indisponibilidade definida na cláusula 14 dos CCRs atrelados à termoelétrica Candiota 3, a CGT pleiteou a suspensão cautelar dos efeitos da aludida cláusula e a posterior declaração de sua nulidade por onerosidade excessiva, com a consequente determinação de devolução dos valores deduzidos da receita de venda em virtude da sua aplicação, e a declaração de ilegalidade dos motivos que determinaram a expedição do despacho SRG 3321 de 2012, mediante o qual se indeferiu o requerimento de desconsideração de parte das indisponibilidades ocorridas na usina em 2011, as quais resultaram em degradação do valor da correspondente garantia física. Como fundamento de seu pleito, a CGT sustentou que a ANEL, já no segundo leilão de energia nova, permitiu a recomposição de lastro de energia tão nova quanto, o que afasta a penalidade da cláusula 14 do CCR por disponibilidade. Desde o início do suprimento de seus CCRs, promove recomposição de lastro. No voto conducente da aprovação do edital do leilão A-1 de 2009, justificou-se a supressão da penalidade da cláusula 14, com o argumento de que a indisponibilidade de uma usina implica a diminuição da sua garantia física, o que acarreta consequências para o agente junto da CCE. A degradação do valor de garantia física, a qual leva à aplicação da penalidade da cláusula 14, ocorreu em razão do não reconhecimento do período atípico de início da operação da termoelétrica, período esse que envolve indisponibilidades em frequência e duração maiores. Na resolução normativa 169 de 2005, a previsão explícita de desconsideração de indisponibilidades associadas a períodos atípicos relativos ao início da operação comercial de unidade geradora. E o ANS manifestou o entendimento de que parcela das ocorrências verificadas na termoelétrica Candiota 3 estariam enquadradas no conceito de período atípico. É o relatório. A sustentação real será feita pelo Dr. Alexandre Schubert Curvelo, representante da CGTE. Bom dia. Diretores, agora sim. Dr. Romeu, Dr. Julião, Dr. Edivaldo. Primeiramente, eu gostaria de não afastar, mas amenizar o rumor que a queda de temperatura foi trazida por mim ontem lá do Sul. Disseram que como eu vinha para campo estranho, jogar fora de casa, é o que estava trazendo frio. Quero dizer que isso não é de todo verdadeiro. Também não vou afastar o rumor, só vou dizer que não é campo estranho. A ANEL nos últimos anos tem ajudado muito. Hoje aqui eu venho em nome da CGTE. Tem ajudado o agente a atuar de forma, se não de todo adequada às normas regulatórias, mas vem se adequando com o tempo aos trancos e barrancos, como vocês têm acompanhado nos últimos anos, em função de uma série de percalços não buscados pelo próprio agente. Esse problema que vem vertido no presente processo, talvez seja o pior de todos já enfrentados. Nós tivemos uma série de reuniões, algumas das quais nós pudemos conversar a respeito desse tema. Na semana passada, inclusive, alguns representantes da empresa também estiveram aqui para trazer a questão junto da Eletrobras. e os efeitos da incidência dessa cláusula, que, pensada num cenário específico lá em 2005, não se podia imaginar que, em 2011, poderia gerar o que, em 2017, terminará por inviabilizar completamente o empreendimento da magnitude da fase C de Candiota 3. Bom, pela ordem, o empreendimento, como os senhores sabem, ele teve um atraso que foi autorizado, e esse atraso foi acompanhado, inicialmente, pelo próprio Ministério, então, no despacho, não há nada de irregular nisso. O problema é que algumas falhas técnicas estão relacionadas ao empreendimento, e essas falhas, hoje, já estão sendo apuradas em uma ação cautelar, ajuizada no Estado do Rio Grande do Sul, um processo cautelar ad perpétuo, memoriam rei, contra a empresa CITIC, a empresa chinesa que entregou, digamos assim, a usina para a CGTE, na qual, justamente, se busca, justamente, comprovar os danos e a impossibilidade de obtenção da potência, daquilo que se esperava, que seria possível se obter daquele material que foi, até então, entregue pelos chineses para a CGTE. Bom, então, como eu ia dizendo, em primeiro lugar, aquela prorrogação ocorreria em função do processo construtivo, sendo que o primeiro acendimento de caldeira ocorreu em 2010, quando ocorreu a primeira queima de carvão. Bom, o que acontece? No primeiro, nesse primeiro ano, lá em março de 2011, já iniciando a queima de carvão, verificou o primeiro dos problemas técnicos, que é justamente furo na caldeira. Quando se poderia imaginar que, no empreendimento dessa magnitude, com a contratação de uma empresa de ponta, com anos de experiência, equipamentos com todos os atestados de qualidade, de garantia, com fornecedores com experiência técnica comprovada, a abrasividade do carvão, que depois foi o que já se constatou em perícias realizadas pela CGTE, inclusive junto aos fornecedores, a abrasividade do carvão, ela é singular e ela era imprevista, tendo em vista características do nosso carvão, gerando essa falha na caldeira. Depois, ainda no primeiro mês, nova interrupção em função de uma vibração também imprevista no turbo gerador da usina. Em maio, um problema no precipitador. Ainda em maio, um novo furo. Em junho, outro furo na caldeira. E assim, uma sucessão de eventos foram ocorrendo. Todos eles, constantes de um processo. O doutor Julião deve ter lá no seu gabinete, nós trouxemos para cá, esse processo é bastante volumoso, constando dele vários laudos técnicos, que comprovam uma série de defeitos, todos eles decorrentes de falhas técnicas absolutamente imprevistas, todas elas comprovadas, advindas dessas situações que agora estão sendo objeto de apuração, mas todas elas incapazes de estarem previstas naquele momento de início da operação da usina. Bom, o que acontece? Isso foi levantado já em outras oportunidades pela CGTE. Existe uma limitação do chamado período atípico para o início da operação. Então, o período atípico é limitado em 960 horas. O INS reconheceu os eventos para o estabelecimento do período atípico da usina. No entanto, esse período atípico para a usina termoelétrica, limitado a 960 horas, ele é, obviamente, diferente e não poderia ser o mesmo, de usinas que utilizam outro tipo de elemento para geração de energia. A exemplo de uma hidro, ou a exemplo de outros tipos de usinas. Nesse caso ainda, mais especificamente no caso de Candiota, em que se utilizou pela primeira vez uma série de elementos inovadores para geração de energia, nós temos que a singularidade da situação não permitia o tratamento que foi dado pela ANS como se se tratasse de uma usina já em geração equivalente a outras que nós tínhamos à época. O que acontece? Conforme foi estabelecido nas razões do nosso recurso, em mais de uma oportunidade, diversos eventos trazidos aos autos demonstram que a singularidade da situação afasta a certeza que outras vezes aqui poderia se sustentar a respeito da aplicação da regra 14 dos contratos CCAR. Ou seja, a CGTE não está dizendo que a cláusula 14 deve ser banida dos contratos pelo simples fato de que ela é onerosa, pelo simples fato de que ela, por si só, gera efeitos econômicos. Não, ela deve ser banida deste contexto da fase C de Candiota em função das situações singulares que ocorreram no empreendimento, conforme comprovado nos autos. Ou seja, em função da aplicação da teoria da imprevisão. Foram os eventos imprevistos e a singularidade dessa situação é que afasta a aplicação da cláusula 14. Para que os senhores tenham ideia, projetada no tempo, a aplicação da cláusula 14 para o caso de Candiota 3 gera um dano estimado em um bilhão de reais. Ou seja, esse dano é praticamente o custo do empreendimento. Para que os senhores tenham ideia, durante todo esse período, a CGTE, desde o início da geração, tem sofrido a penalidade por insuficiência de lastro, como os senhores sabem, tem comprado energia para suprir as suas indisponibilidades e, portanto, vem sendo penalizada com o rigor determinado pelas regras setoriais que são aplicadas aos demais agentes pela ANEEL, aliás, pela CCE, pelas regras de comercialização. O fato é que, no caso vertente, a singularidade dessas questões é que fazem com que a regra não possa ser aplicada. Aqui da tribuna, eu reitero, então, o pedido para suspensão da cláusula, ainda que se possa não ser julgado hoje o mérito da questão, com a possibilidade de redução da garantia física da usina, que é uma possibilidade impedida alternativa no processo. Eu gostaria que o senhor analisasse. A posição da procuradoria. Aqui trata-se de um exercício de direito de petição, parte da empresa, com base no direito, o poder geral de cautela da ANEEL. Aqui é uma petição bastante extensa, por parte da CGTE, que tem questões técnicas, questões jurídicas, vou até me ater a alguns poucos pontos jurídicos. O principal ponto de questões jurídicas colocadas é que a incidência da cláusula 14 implicaria em um bis em idem, porque não afastaria a obrigação de recomposição de lastro. A gente já se manifestou em outras oportunidades, que a recomposição de lastro não implica em uma penalidade, então, portanto, não há falar aqui em bis em idem. Também a questão dessa penalidade, essa disposição da cláusula 14 ter sido suprimida dos CCRs posteriores, não significa que ela não deva ser aplicada para aqueles em que essa regra era a regra de regência. Não há como sustentar essa ideia de que o CCR não tem natureza contratual, e sim estatutária, que, portanto, seria alterado pelas modificações supervenientes. Ele, de fato, tem uma natureza contratual, e ele dispõe sobre a regra de vigência para os negócios jurídicos celebrados sob a éstice daquele instrumento. E, na verdade, questões de indisponibilidade aqui já foram consideradas, considerando a regra vigente, e o que excede a essa indisponibilidade é o risco, risco já considerado no lance do leilão, risco considerado pelo fato da empresa, pelo que percebi aqui do relato, ter comercializado integralmente a garantia física, enquanto que alguns utilizam como uma estratégia uma comercialização no percentual menor. Então, do ponto de vista jurídico, entende à Procuradoria que todas essas questões estão afetas ao risco, um risco ordinário do negócio, por isso não encontrou fundamento para o acolhimento do pleito do agente. A penalidade por indisponibilidade definida na cláusula 14 do CCR por disponibilidade confere sinal regulatório para o agente de geração garantir a performance da usina em níveis compatíveis com os parâmetros de referência considerados no cálculo da garantia física do empreendimento e com os compromissos comerciais decorrentes da decisão de comprometer determinada parcela da usina com a contratação na modalidade de disponibilidade. E aí está o texto da cláusula 14. E na sequência, o texto da... uma menção à subcláusula 5.11.3 essa subcláusula prevê que a degradação de garantia física ela pode ser compensada com a parcela da usina não negociada no leilão e não comprometida com o contrato de venda no ACL hipótese em que a penalidade da cláusula 14 é afastada ou mitigada. Ou seja, se a usina não... se o agente não comprometeu toda a geração da usina com o contrato, ainda que ele tenha uma indisponibilidade, se ele tem geração suficiente para garantir o contrato não se aplica a cláusula 14. Na sequência, eu faço menção à resolução normativa 169 de 2005 que versa sobre a degradação de garantia física e sobre a apuração dessa degradação. Ela foi editada em outubro de 2005 dois meses antes da licitação. A partir disso, é possível e fácil concluir que todos os proponentes vendedores daquele leilão, primeiro leilão de energia nova, tinham conhecimento da cláusula 14 de como ela seria aplicada e de qual era a alternativa para mitigar ou afastar a sua aplicação. Em nota de rodapé, eu também cito os adendos dos esclarecimentos ao edital em que tudo isso foi explicado, inclusive com menção à resolução editada dois meses antes, à resolução 69 de 2005. Aí no item 9 tem os parâmetros técnicos da CGTE. Eu passo ao item 10. Com base na garantia física da termoelétrica Candiota 3 de 303,5 MW médios, a CGTE negociou no certame 292 MW médios, volume referenciado ao centro de gravidade. Em razão de a termoelétrica Candiota 3 conectar-se à instalação pertencente à rede básica e as características técnicas da usina exigirem medição de seu consumo interno por parte da ONS, a garantia física publicada do empreendimento para ser referenciada ao centro de gravidade é reduzida do consumo medido e do rateio de perdas da rede básica. Consumo interno medido e rateio de perdas. De acordo com os dados provenientes da contabilização, o consumo interno da Candiota 3 apurado no período de janeiro de 12 a março de 13 foi de 2,08 e no mesmo período o valor médio de perdas da rede básica foi de 2,28%. Assim, o valor da garantia física da termoelétrica Candiota 3 referenciado ao centro de gravidade é de 209,41 megawatts médios. Desculpe, 290. Referenciado ao centro de gravidade, a garantia física da usina é inferior ao volume negociado pela CGTE no leilão, circunstância que independe da degradação de seus indicadores de desempenho. Constata-se, pois, que embora a decisão comercial da CGTE de negociar 292 megawatts médios no leilão tenha representado na prática comprometimento integral da usina com os CCARs, tamanho e comprometimento não é suficiente para conferir o lastro necessário aos contratos regulados. Com efeito, em virtude de toda a energia da usina estar destinada ao atendimento dos CCARs, não há parcela da usina a ser utilizada para evitar ou mitigar os efeitos da aplicação da cláusula 14. Em razão de sua estratégia de participação no leilão, a alternativa que restou à CGTE foi questionar a cláusula 14 a qual constava da minuta de CCAR anexa ao edital do leilão. Na apreciação de pedido de afastamento da aplicação da cláusula 14 de contrato de reserva, aí eu cito três precedentes em que a diretoria analisou pleitos semelhantes e em todos a diretoria negou o provimento aos pleitos para manter o que havia sido sinalizado nos editais. Diante dos precedentes, estou no item 21, e da ausência de elementos que justifiquem tratamento diverso, afigura-se devido manter as disposições pactuadas no CCARs celebradas em virtude da negociação ocorrida no primeiro leão de energia nova. E aí uma observação de que a única diretriz estabelecida pelo Ministério que previa tratamento diferenciado refere-se exclusivamente à forma de reajuste de combustível, razão pela qual não há como ampliar esse tratamento diferenciado para hipóteses outras, sob pena de deturpar o cenário à vista do qual transcorreu a competição no processo listatório em que participaram diversas fontes com seleção de propostas pelo menor preço. Ao pleitear o expurgo das indisponibilidades observadas em 2011, a CGTA invoca o artigo 5º da normativa 169 de 2005, o qual permite a desconsideração da indisponibilidade decorrente de períodos atípicos relativos ao início de pressão comercial. No exercício dessa atribuição de desconsideração de indisponibilidade, presente também no processo de apuração de indisponibilidade de usinas participantes do MRE, o ONS adota o critério de performance que envolve a consideração de limite de 960 horas no intervalo das 15 mil primeiras horas de operação comercial da usina para promover expurgo de indisponibilidades verificadas. Pelo despacho SRG33222, de 2012, contra o qual a SCGTE não recorreu, vale frisar, foi conferido à CGTE o expurgo limite de 960 horas para definição das indisponibilidades observadas na termoelétrica CANDIOTA 3 no ano de 2011. Conforme disposto a nota técnica 21 de 2005, a utilização do limite de 960 horas durante período de até 15 mil horas de operação comercial para fins de expurgo limite de disponibilidades condicionada à caracterização de período atípico constitui referência temporal razoável pois reflete o histórico de unidades geradoras que entraram em operação comercial a partir de janeiro de 2011. Além de não haver amparo regulatório para tanto, não aplicar esse limite à termoelétrica CANDIOTA 3 sob pretexto das características intrínsecas a projetos de geração de grande porte que utilizam carvão como combustível principal significaria afastar o sinal regulatório voltado à eficiência operativa das usinas frustrando a concepção do propósito colimado com a apuração de indisponibilidades a SRG pontuou que a violação das 960 horas de indisponibilidade em 2011 decorre sobretudo de eventos relativos a furos na caldeira situação motivada pelas características do carvão da jazida CANDIOTA essas características deveriam ser de conhecimento da CGTE previamente à realização do leilão motivo pelo qual o projeto da usina deveria ter considerado entre outros aspectos de construção queimadores com baixa emissão do poluente ademais a própria CGTE alega que segundo normas técnicas atinentes à usina de geração que utilizam carvão com alto teor de cinzas e enxofre é previsto o lapso de tempo não inferior a 24 meses para a realização dos indispensáveis testes e ajustes operacionais conforme manifestado pela CGTE a previsão de início da operação comercial da usina era 31 de novembro de 2009 ou seja um dia antes do início do período de suprimento dos CCR celebrados com efeito a decisão de negociar energia no primeiro leilão de energia nova para entrega de energia em 1º de janeiro de 2010 sujeitou a empresa as repercussões comerciais decorrentes de indisponibilidades acima dos valores de referência pois o prazo da implantação da usina com a consideração do período de 24 meses para a realização de testes e ajustes operacionais supera o intervalo compreendido entre a data do leilão e a data do início do período de suprimento dos CCR portanto não há caracterização de caso fortuito ou força maior a motivar a desconsideração de indisponibilidades para níveis acima do estabelecido em norma e nesse último tópico eu apenas cuide de demonstrar que a alternativa que a empresa pode seguir para tentar resolver o problema que hoje existe de aplicação da cláusula 14 seria conseguir celebrar um acordo bilateral para suspensão temporária parcial do CCR com base na resolução normativa 508 de 2012 a resolução em que nós disciplinamos as hipóteses em que são aceitos e podem ser aprovados os acordos bilaterais em CCR de energia nova eu vou destacar apenas a partir do item 39 de acordo com dados da CCR o volume de energia sobre o qual incide a penalidade da cláusula 14 é da ordem de 19 megawatts médios e a necessidade de recomposição de laço deve alcançar ao longo de 2013 o patamar de 23 megawatts médios de maneira adequada o nível de contratação da usina aos seus indicadores de desempenho a CGTE pode negociar acordo bilateral de redução temporária com uma única distribuidora com quem a empresa tem relação comercial em volume compatível no ponto dado que muitas distribuidoras estão subcontratadas e o nível do PLD encontra-se em patamar superior ao valor da energia atrelada a CCR da candidata 3 o acordo bilateral de redução temporária de CCR elevaria o nível de subcontratação e a exposição negativa da distribuidora sem que os efeitos sejam repassáveis as tarifas assim para a celebração do acordo ser interessante para as distribuidoras e seus consumidores a redução temporária dos montantes deveria ser acompanhada de transferência de lastro pela CGTE à distribuidora para manter inaturado o nível de contratação do comprador e de assunção pela CGTE da parcela das disposições financeiras negativas da distribuidora que superaram o valor a ser repassado às tarifas de energia esse valor de repasse deve ser definido a partir do atual preço da energia trela da OCCR da UTE candidata 3 aplicado determinado percentual de desconto para que esse acordo bilateral possa efetivamente promover uma necessidade tarifária e aqui é importante que não venham com percentual de desconto de 0,01 que foi o que já aconteceu aqui é importante que seja um desconto que justifique a aprovação pela ANEL de um acordo dessa natureza a tabela 2 na sequência do item 44 apresenta os valores atuais das componentes da receita de venda dos CCR da candidata 3 e aí está a receita fixa o valor de parcela variável e aí desconto essa penalidade e o custo real hoje que um contrato destém para as distribuidoras contratadas com a candidata 3 é de 149,96 reais o megawatt hora então tem que ser um acordo bilateral que leve a uma redução para baixo desse valor com efeito embora eventual acordo de redução temporária da candidata 3 tenha de resultar em redução do custo com a compra de energia incorrido pela distribuidora a CGTE seria favorecida com a redução dos volumes contratados o que evitaria ou mitigaria os efeitos da aplicação da penalidade da cláusula 14 ou seja a CGTE vai ter custo para que haja essa redução de valor para a distribuidora o que favorece os consumidores mas em compensação o custo que ela evita com a incidência da cláusula 14 é superior a esse custo em que ela incorreria para ter esse contrato esse acordo bilateral em condições de ser aprovado do exposto considerando que considera o processo em tela voto pelo indeferimento do pedido formulado pela CGTE para afastamento da aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 14 dos CCRs atrelados à usina termoelétrica candidata 3 Em discussão Julião só quer dizer na verdade no mérito do que foi aqui o pleito da CGTE pelas razões que estão bem tratadas aqui resta negar o afastamento da cláusula 14 pelas condições expostas lá no edital que já foram aqui discutidas eu estou entendendo aqui que de uma maneira vamos dizer assim proativa você está sinalizando aqui com uma solução que está ao alcance da concessionária no caso da CGTE de negociar com uma ou com mais de uma enfim negociar com as distribuidoras negociação bilateral de reduzir esse contrato temporariamente para ela ficar para ela evitar a incidência da penalidade da cláusula 14 eu só não entendi bem se você puder aqui explicar repetir aqui a solução proposta a partir do item 43 por aí 42 vamos lá bom na verdade essa solução eu começo a descrevê-la no item 34 em que eu resgato a resolução normativa 508 de 2012 que nós aprovamos ano passado permitindo a força bilaterais e a serra de energia nova nós fixamos que esses acordos para serem aprovados eles devem promover modificidade tarifária ou seja eles no mínimo não devem conduzir a um aumento de tarifa e aí a solução então dado que hoje o PLD está alto então uma eventual distribuidora que tenha sobrecontratação ela não vai ter interesse em reduzir essa sobrecontratação porque ela está liquidando isso a PLD por um valor certamente muito superior ao que ela tem de custo de aquisição de energia e muitas distribuidoras estão subcontratadas uma vez que o regime de cotas não foi suficiente então para que essa operação faça sentido para uma distribuidora e para o seu consumidor a CGTE tem que compensar esses ganhos ou no caso de uma distribuidora sobrecontratada os ganhos que a distribuidora teria com a venda no spot e no caso de uma subcontratada os custos em que a distribuidora encorreria tendo que pagar mais PLD e se sujeitando também a penalidade por insuficiência de lastro então eu sugiro que para que isso ocorra para que esse acordo faça sentido e possa ser aprovado a redução temporária seja feita de uma transferência de lastro pela CGTE distribuidora aí ela pode usar um lastro de uma outra usina e faz essa operação dentro da CCE para que o nível de contratação do comprador não seja alterado porque se ele se altera e caracteriza subcontratação ou aumenta a subcontratação existente ocorre a penalidade por insuficiência de lastro que o custo é alto e também faça um pagamento em favor dessa distribuidora correspondente às exposições negativas que superarem o valor a ser repassado às tarifas porque como caracterizará caracterizar-se há nesse caso uma eventual descontratação involuntária e uma exposição involuntária tem um limite de repasse e se a distribuidora tiver um custo maior a CGTE tem que arcar com esse custo e aí no item 43 subsequente o que eu mencionei é que além desse pagamento do que a distribuidora não conseguiria repassar em função desse acordo bilateral a CGTE tem que dar um valor adicional em favor da modicidade tarifária por isso que eu mencionei esse desconto que deve ser aplicado sobre o atual preço da energia da da candidata 3 para as distribuidoras e esse preço hoje está refletido nessa tabela do item 44 embora a receita fixa seja lá de 182 a parcela variável seja de 17 reais aproximadamente o custo efetivo para a distribuidora hoje é menor porque como tem a penalidade que entra abatendo o que ela desembolsa o custo efetivo é esse de 149.96 e aí eu aqui a gente teve eu tive que tomar uma decisão para propor ao colegiado se a gente deveria considerar o custo com a incidência da penalidade ou sem como que o consumidor percebe hoje é esse valor de 149 com a incidência da penalidade uma operação que vai reverter essa incidência ela tem que levar um cenário melhor do que o que existe hoje que é a coincidência por isso que a gente chegou a esse valor de 149.96 o produto dessa penalidade da cláudia 14 vai exatamente na modicidade tarifária por isso que você está batendo é isso que eu não tinha entendido bem perfeito bem aqui então concretamente você está sugerindo ou está abordando aqui uma alternativa que depende da CGTE buscar essa solução junto ao distribuidor e já sinalizando que como tem respaldo regulatório se ela fizer atendendo essas premissas aqui colocadas certamente a ANEL analisa com possibilidade de anuir com esse acordo quer dizer para para ficar claro que a concessionária dado a gravidade para as finanças lá da concessionária dessa situação ela tem que correr atrás com urgência dessa solução aqui que é uma que nós vislumbramos pode ser que ela encontre outras mas essa aqui certamente é uma que aparentemente resolve a questão aqui doutor como o senhor falou embora não seja o usual a gente mostrar qual seria um caminho possível eu achei que aquilo devia ser proativo como o senhor mencionou porque de fato o problema existe o custo é alto para a candidata para a CGTE e há um risco de comprometimento da própria outorga então achei melhor mostrar que o caminho regulatório não foi o pleiteado mas existe um caminho que permite se não a solução pelo menos a mitigação do problema perfeito ok em votação voto com o relator também em voto com o relator o proclam que a diretoria decidiu pelo indeferimento do pedido formulado pela CGTE para afastamento da aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 14 contrato de comercialização de energia no ambiente reculado atrelados a usina termoelétrica o TEC candidata 3 próximo item ok e aí